Há muito tempo atrás, a existência de demônios foi comprovada, e um espadachim desenvolveu uma forma de lutar contra eles. Eles temiam a luz do amanhecer, e assim como ela, foi criada a respiração do sol. Porém sozinho, ele não poderia derrotar toda a escuridão, como era o único capaz de utilizar tal esgrima, delas se derivaram 14 formas de respirar. Vento, pedra, chamas, serpente, água, névoa, inseto, fera, flor, trufa, som, amor, lua e sol.